A nova campanha do vestibular de verão da Unisci já está rolando nas mídias sociais e em diversos veículos de comunicação. O lançamento ocorreu ontem, quando a Universidade abriu as inscrições para o processo seletivo que acontece em novembro. A campanha publicitária que foi exibida para professores e funcionários da Unisci pretende ampliar o público-alvo. O número de alunos que estão se formando no ensino médio em todas as regiões tem reduzido bastante. Então é um número cada vez menor de pessoas aptas para fazer um vestibular e, portanto, ingressar no ensino superior. Uma outra causa importante é que há um grande número de jovens adultos, 25, 30 anos, ou pós-pandemia, ou mesmo antes da pandemia, que no momento que saíram do ensino médio não cursaram, não ingressaram no ensino superior. E estão aí que é uma possibilidade ou que podem ser incentivados a acreditar que um diploma e que o ensino superior pode dar uma melhor qualidade de vida. Com diálogos curtos, mensagens diretas e diferentes personagens, a campanha busca ressaltar os diversos aspectos da universidade. O início do processo criativo até era mais direto ao ponto ainda, então a gente foi suavizando com o passar do processo, mas eu acredito que o movimento do mercado requer que seja direto ao ponto. E uma empresa que tem, ou uma instituição que tem, tantas qualidades, uma nota máxima, toda uma história, um conceito, ela não tem por que não ser direto ao ponto, porque ela tem um lastro que ampara ela. Então a gente decidiu dar uma pesada na mão nessa nova abordagem de graduação. O vestibular de verão da Unisc acontece no dia 26 de novembro, com mais de 3 mil vagas em todos os campi.